Tavares, boa noite e bem-vindo. Quando diz que espera que haja novas audiências com os partidos, está a dizer-nos que audiências como as de hoje não foram sobre a governabilidade do país? Boa noite. Claro que foram sobre a governabilidade do país. O Sr. Presidente da República tem toda a legitimidade para ouvir os partidos quando entender e, desse ponto de vista, eu creio que há uma incorreção quando se diz que o LIVRE critica por ter tido estas audiências. Nós estamos gratos ao Sr. Presidente da República por podermos ser ouvidos acerca do cenário que sai do passado dia 10 de março. O que dissemos é que os votos dos nossos concidadãos no estrangeiro são votos tão válidos quanto os de todos nós em território nacional. Ocorreu aqui uma situação que nunca tinha ocorrido em eleições nenhumas é que há, matematicamente e até mais do que matematicamente, a grande probabilidade, cometemos uma situação de praticamente empate em termos de votos. Temos a possibilidade com os mandatos que ainda vão ser convertidos pelos votos dos emigrantes das nossas comunidades, haver uma alteração também em número de mandatos. Nessa altura é que vamos ter o cenário total dos votos e converia, acho eu, que todos deveríamos concordar nisto, não tratar os votos dos nossos concidadãos no estrangeiro como se fossem votos de segunda. Já aconteceu na eleição anterior haver inúmeros problemas para as pessoas poderem votar na diáspora, teve que se repetir a eleição também na diáspora, já aí houve um problema sério, os partidos prometeram resolver esse problema para que os nossos concidadãos no estrangeiro não tivessem de novo problemas administrativos ou outros no momento de exercer o seu direito de voto e agora também não se deve simplesmente pôr o carro à frente dos bois quando, ao contrário do que foi habitual noutras eleições, este voto ainda pode alterar coisas, seja do ponto de vista matemático, seja até com alguma probabilidade. Mas não querendo entrar na conversa que tiveram, porque essa é uma conversa que ficará entre o LIVRE e o Presidente da República, e já o disse esta tarde que não iria revelar, está convencido que haverá outra conversa antes de Marcelo Rebelo de Sousa convidar alguém a formar governo. Não, o LIVRE, quando é recebido pelo Sr. Presidente, tem o direito a exprimir a sua opinião e também podemos dizer publicamente qual foi a sua opinião. Certamente não revelarei o que o Sr. Presidente nos diz, mas ela fica, claro, registada. E a nossa opinião é que, até porque o processo eleitoral, ele só está concluído quando todos os votos estão contados, o que aliás faz com que tenha havido aqui uma originalidade, que é que não é só partidos, como manda a Constituição, que foram ouvidos hoje. Por estes dias vai ser ouvida também a AD, que é uma coligação e não um partido. A praxe, aquilo que manda a Constituição e a praxe... Peste-lhe-se reparo também de ouvir uma coligação? Não, o Sr. Presidente tem direitos de ouvir quem quer ouvir, mas devo só salientar que as audiências pós-eleitorais, como manda a Constituição, o que o Sr. Presidente tem feito é ouvir separadamente os partidos. Não é, por exemplo, a coligação CDU, composta por o PCP e o PEV, normalmente os partidos são ouvidos em separados. Desta vez a AD é ouvida conjuntamente, e isto pode justificar-se pelo facto de como a eleição oficialmente ainda não acabou, ela acaba quando os resultados oficiais são divulgados, a coligação AD ainda não se extinguiu, e portanto ainda não resultou em dois grupos parlamentares, que certamente teremos, porque os votos que foram contados já nos permitem dizer isso, em que há deputados do PSD e deputados do CDS. Portanto, são questões constitucionais, que o Sr. Presidente como constitucionalista conhece muito bem, e que do nosso ponto de vista justificam que volta a haver as audiências que a Constituição, enfim, quer dizer, mandata ou obriga após os resultados totalmente contados. Agora deixe-me esclarecer uma coisa, é perfeitamente possível que contados todos os votos, AD permaneça com mais votos e com mais mandatos, até há, quer dizer, quem diga que é isso que tem mais lógica. Bem, então nesse caso, é a Constituição o primeiro partido que deve ser ouvido e convidado a formar governo, sendo indigitado um primeiro-ministro dessa coligação ou desse partido, no caso, o doutor Luís Montenegro. E pode acontecer que isto se altere, e então nesse caso isso está em aberto. Vamos ver então essa possibilidade. Como é natural que esteja em aberto. Falou durante a campanha em três blocos. Esse bloco à esquerda é o que tem mais deputados nesta altura. Ainda faz algum sentido, caso Marcelo Rebelo de Sousa o entenda, que esse bloco dos partidos à esquerda possa ser chamado a formar governo? A questão que nos é colocada é qual é que é o entendimento do livre acerca de como é que se deve procurar, digamos, um apoio governativo após estas eleições. Todos sabemos que estas eleições, que serviriam para clarificar e resolver uma crise política, neste momento deixam-nos numa grande incerteza. Isso deve nos preocupar a todos. O livre exprimiu a sua opinião, que é de sempre, que é de que deve procurar formar governo um campo político que seja o mais alargado e mais coeso possível. Essa é uma questão e, portanto, damos o que sempre foi a nossa opinião. Agora, evidentemente, se partidos como o PS decidem, por exemplo, se indigitado um primeiro-ministro do PS, se dizer que não vale a pena formar governo porque consideram que ele seria rejeitado na Assembleia da República, essa é uma questão à parte e é uma questão diferente que não nos foi colocada porque a indigitação de um primeiro-ministro ou de outro não ocorreu ainda e o Sr. Presidente da República ainda não tem os dados todos para a poder fazer. Mas posso ter de prender que, na sua opinião, Pedro Nuno Santos se precipitou ao assumir uma derrota que ainda não se formalizou. Eu creio que não vale a pena pronunciar-me sobre aquilo que outro partido decide e outro líder político de outro partido decide. Apenas o que o livro acredita é o seguinte. Nós estamos numa situação de uma enorme incerteza. Já tínhamos uma crise política com elementos de crise de regime. Essa crise política não foi resolvida e os elementos de crise de regime agravaram-se com a subida de extremismos autoritários que têm toda a legitimidade parlamentar mas que toda a gente disse antes das eleições que não contaria com eles para governar e, portanto, isto deixa um grande problema que temos ou uma situação potencial de inconvernabilidade ou uma situação de alguém, nomeadamente o PSD, dar o dito por não dito, porque aí sim há uma maioria clara se é direita governar com a extrema-direita e numa situação destas há processos a melhor atitude é acreditar nos processos democráticos e segui-los. Desde logo, digamos, o caráter sacrosanto de contar os votos, contar os votos todos considerar os votos dos cidadãos portugueses no estrangeiro tão válidos como os dos cidadãos portugueses em território nacional depois ter os resultados finais porque temos uma situação, uma coisa é em outras eleições em que os votos dos círculos no exterior não mudavam ou não tinham sequer possibilidade matemática de mudar o resultado final aqui tem-no, após termos esse resultado final fazer audiências, consideramos que são justificadas que são aquelas que a Constituição obriga e proceder a partir daí e, entretanto, isso também dá tempo aos partidos nomeadamente aos maiores partidos de clarificarem a sua posição em relação a formações de governo de um ou de outro porque há dois partidos aqui maiores que são os dois únicos que têm possibilidade de ter um primeiro-ministro indigitado. Para fecharmos e usando uma metáfora da campanha eleitoral, Rui Tavares o jogo ainda não acabou? Ouça, nós tivemos umas eleições nas quais toda a gente estava muito concentrada no dia 10 e eu fui dizendo durante a campanha eleitoral que o dia 10 de março era certamente muito importante mas que o dia 11, o dia 12 e o dia 13 não eram nada de se deitar fora são igualmente importantes. defender uma democracia como a nossa que muito rapidamente de uma situação de estabilidade passou por uma situação de grande incerteza é uma luta de todos os dias exige cabeça fria e serenidade por parte de todos os partidos ainda por cima num momento em que existe comentário permanente e ciclos noticiosos muito curtos em que é muito possível que aquilo que nós dizemos hoje às vezes é distorcido no dia seguinte ou é mal entendido porque isso também pode ser defeito do emissor e não só do receptor e portanto aquilo para que o livro serve neste contexto é quando uma atitude de divisão de medo, de ódio, de oportunismo político demonstra ser muito eficaz e crescer o livro nestas eleições e das eleições para a frente demonstra que é possível também uma atitude de serenidade de atitude, de crença na democracia e até de uma certa pedagogia democrática de propostas e de futuro nós demonstramos que se a extrema-direita cresceu e quadruplicou o seu resultado o livro também cresceu e quadruplicou o seu resultado e portanto acreditamos que isto pode mobilizar os nossos cidadãos da mesma forma ou até de uma forma mais eficaz com muito menos tempo de televisão muito menos dinheiro para fazer campanha do que os extremistas e é isso que procuraremos fazer daqui para o futuro Muito obrigado Muito obrigado Muito boa noite Boa noite